Sorocinho, a simpatia do forró Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra você Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra você Ex-amor, tu é meu ex-amor, ex-amor Sorocinho Eu olho pra você, não vejo ninguém, não vejo ninguém Hoje eu só quero estar distante de tu, distante de tu Meu amor pra você, não valeu nada, não valeu nada, nada não Não valeu nada não Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra você Ex-amor, tu é meu ex-amor, ex-amor Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra você Ex-amor, tu é meu ex-amor Oh, o ex-amor Sorocci, a cifadinha do Sorocci Por um bailão doido pra dançar forró Peguei uma morena que não tem nada melhor Chegando no meio do salão Rodei essa morena, a poeira subiu do chão E jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Por um bailão doido pra dançar forró Peguei uma morena que não tem nada melhor Chegando no meio do salão Rodei essa morena, a poeira subiu do chão E jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Sorocci Por um bailão doido pra dançar forró Peguei uma morena que não tem nada melhor Chegando no meio do salão Rodei essa morena, a poeira subiu do chão E jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Por um bailão doido pra dançar forró Peguei uma morena que não tem nada melhor Chegando no meio do salão Rodei essa morena, a poeira subiu do chão E jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Jogava ela pro lado, jogava ela pro outro Sua pinga do pescoço pra poeira não subir Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Chegando na morão, chegando na morão Não quero nada com ninguém que eu não sou cara de pau Toda vez que eu te vejo, bate uma coisa aqui dentro Mas eu não sei o que é o que estar acontecendo Parece uma loucura do meu coração Mas eu não sei explicar o que estar acontecendo Se você passa por mim, não consigo ficar distante O meu amor vai aumentando e eu vou me aproximando Meu amor, quero sentir seu calor Eu quero ser seu abrigo Seu eterno amor Meu amor, quero sentir seu amor Meu amor, quero sentir seu calor Eu quero ser seu abrigo Seu eterno amor Toda vez que eu te vejo, bate uma coisa aqui dentro Mas eu não sei o que é o que estar acontecendo Parece uma loucura do meu coração Mas eu não sei o que é o que estar acontecendo Mas eu não sei explicar o que estar acontecendo Meu amor, eu não sei o que estar acontecendo Meu amor, quero sentir seu calor Meu amor, eu não sei o que estar acontecendo Meu amor, quero sentir seu calor Eu quero ser seu abrigo Seu eterno amor Meu amor, meu amor Meu amor, quero sentir seu calor Quero sentir seu calor Quero ser seu abrigo Seu eterno amor Seu eterno amor Seu eterno amor Seu eterno amor Sou filho de um caboclo Sou filho de um caboclo criado no sertão Nascido na roça com os pés no chão Com dignidade de ser um cidadão Criou seus filhos Criou seus filhos sem dever ou tostão Seu filho de um caboclo criado no sertão Nascido na roça com os pés no chão Com dignidade de ser um cidadão Criou seus filhos sem dever ou tostão Levantava as quatro da manhã pra fazer o seu café E jogava as tralhas nas costas e saia andando de pé Levantava as quatro da manhã pra fazer o seu café E jogava as tralhas nas costas e saia andando de pé Essa é a sua história Essa é uma história de um homem do sertão Sou roça e não Sou filho de um caboclo criado no sertão Nascido na roça com os pés no chão Com dignidade de ser um cidadão Criou seus filhos sem dever ou tostão Sou filho de um caboclo criado no sertão Nascido na roça com os pés no chão Com dignidade de ser um cidadão Criou seus filhos sem dever ou tostão Levantava as quatro da manhã pra fazer o seu café E jogava as tralhas nas costas e saia andando de pé Essa é a sua história Essa é a sua história Essa é a sua história Levantava as quatro da manhã pra fazer o seu café E jogava as tralhas Nas costas e saia andando de pé Essa é a sua história Essa é a sua história A simpatia do povo Lembra quando nós nos conhecemos Lembra quando nós nos conhecemos Nós nos conhecemos Pois eu sei que ainda vale a pena Você lembrar Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te dar Eu quero te amar Eu quero te dar O maior amor do mundo pra você Eu quero te amar Eu quero te dar Eu quero te amar Eu quero te dar O maior amor do mundo pra você Sou rocinho Lembra quando nós nos conhecemos Lembra um pouquinho de nossa história Pois eu sei que ainda vale a pena Você lembra do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu quero te amar, eu quero te dar Eu quero te amar, eu quero te dar O maior amor do mundo pra você Eu quero te amar, eu quero te dar Eu quero te amar, eu quero te dar O maior amor do mundo pra você Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar Pra mim foi quase uma eternidade Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te dar Eu quero te amar, eu quero te amar 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 Pra mim foi quase uma eternidade Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar 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 Pode passar doze anos, mas eu não me canso do seu jeito de amar Vem que eu vou te dar liberdade o sol Vai brilhar o amor Quero ser o seu alimento principal, ser dono do seu querer Fazer a sua fome de amor viver somente pra você Fazer de você a dona da maior felicidade do mundo Como a gente se vê tanta paz e amor Princesa, dona do meu prazer Princesa, eu vou querer você Princesa, dona do meu prazer Princesa, eu vou querer sempre você Vem que eu vou te dar liberdade o sol Vai brilhar o amor Quero ser o seu alimento principal, ser dono do seu querer Fazer a sua fome de amor viver somente pra você Fazer de você a dona da maior felicidade do mundo A gente se vê tanta paz e amor Princesa, dona do meu prazer Princesa, eu vou querer você Princesa, dona do meu prazer Princesa, eu vou querer sempre você Fazer de você a dona da maior felicidade do mundo Fazer de você a dona da maior felicidade do mundo Princesa, eu vou querer você Princesa, dona do meu prazer Princesa, dona do meu prazer Princesa, eu vou querer sempre você Fazer de você Dança, 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 dança Valeu, mosquitão de vila do café Um grande abraço do Zora Silva Mas pense num bicho bom Pense num bicho bom Você sabe o que é Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer É delicada quando é amada Vira uma cobra se pensa a ser maltratada Não é nenhum segredo Você sabe o que é Bicho bom que eu tô falando É a danada da mulher Homem que tem uma é solitário Homem que tem duas ainda é meio arriscado E o homem que tem três É um homem realizado E o homem que tem quatro Essa aí é um caralho Mas pense num bicho bom Pense num bicho bom Pense num bicho bom Você sabe o que é Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Eu amo tudo Eu sou comedor de batom Pode ser loura morena Pagulha pra mim tá bom Eu amo tudo Eu sou comedor de batom Pode ser loura morena Pagulha pra mim tá bom Mas pense num bicho bom Pense num bicho bom Pense num bicho bom Você sabe o que é Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Sorocinho, a simpatia do porro Mas pensa no bicho bom, no bicho bom, pensa no bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer É delicada, quando é amada, vira uma cobra se pensa ser maltratada Não é nenhum segredo, você sabe o que é, bicho bom O que eu tô falando é a danada da mulher Homem que tem uma, é solitário Homem que tem duas, ainda é meio arriscado E o homem que tem três, é um homem realizado E o homem que tem quatro, esse aí é um caralho Mas pensa no bicho bom, no bicho bom, pensa no bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Então mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu amo tudo, eu sou comedor de batom Pode ser loura morena, vai mulher pra mim tá bom Eu amo tudo, eu sou comedor de batom Pode ser loura morena, vai mulher pra mim tá bom Mas pensa no bicho bom, no bicho bom, pensa no bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Mas pensa no bicho bom, no bicho bom, pensa no bicho bom Você sabe o que é, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer É delicada, quando é amada, vira uma cobra se pensa ser maltratada Não é nenhum segredo, você sabe o que é, bicho bom, que eu tô falando é a danada da mulher Homem que tem uma, é solitário, homem que tem duas ainda é meio arriscado E o homem que tem três, é um homem realizado, e o homem que tem quatro, esse aí é um varado Mas fez um bicho bom, fez um bicho bom, fez um bicho bom, você sabe o que é Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Eu amo tudo, eu sou comendo de batom, pode ser loura, morena, vai mulher pra mim tá bom Eu amo tudo, eu sou comendo de batom, pode ser loura, morena, vai mulher pra mim tá bom Mas fez um bicho bom, fez um bicho bom, fez um bicho bom, você sabe o que é Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer, quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Valeu Jonathan dos teclados, aquele abraço de Sora Silva pra você, simbora! Minha vizinha tá com um problema sério, deu pulinho lá em casa pra gente conversar Ela falou, meu problema é a idade, preciso da sua ajuda, não consigo me casar E eu danado como um homem diferente, porrozeiro experiente, fui logo dizendo assim Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Ela falou, obrigado meu vizinho, agradeço com carinho tudo que você falou Só pra lembrar o que eu tenho que fazer, fale só mais uma vez para mim não esquecer Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Minha vizinha tá com um problema sério, deu pulinho lá em casa pra gente conversar Ela falou, meu problema é a idade, preciso da sua ajuda, não consigo me casar E eu danado como um homem diferente, porrozeiro experiente, fui logo dizendo assim Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Ela falou, obrigado meu vizinho, agradeço com carinho tudo que você falou Só pra lembrar o que eu tenho que fazer, fale só mais uma vez para mim não esquecer Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Ela falou, obrigado meu vizinho, agradeço com carinho tudo que você falou Só pra lembrar o que eu tenho que fazer, fale só mais uma vez para mim não esquecer Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida Vai ter que dar, vai ter que dar um jeitinho na sua vida O namoro arretado de pretita, a casa dela escorado na janela quando o velho ia dormir Porque depois dessa onda de ficar, ninguém quer se casar, a onda agora é enrolar Foi logo dando um arrocho arretado, bem daquele jeitinho pra mina se apaixonar Daí a pouco eu fiquei apavorado quando vi aquela mina caindo no meu braço Você tá boa meu amor, você tá boa meu amor, você tá boa que eu sei que tá Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Um namoro arretado, dividido a casa dela Escorado na janela quando o velho ia dormir Porque depois dessa onda de ficar Ninguém quer se casar, a onda agora é enrolar Foi logo dando um arranjo arretado Bem daquele jeitinho pra mina se apaixonar Daí a pouco eu fiquei apavorado Quando vi aquela mina caindo no meu braço Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Rói 3, é o soro do soro Rói 3, é o soro do soro Sô Cossinho A simpatia é do forro O namoro arretado, dividido a casa dela Escorado na janela quando o velho ia dormir Porque depois dessa onda de ficar Ninguém quer se casar, a onda agora é enrolar Foi logo dando um arrocho arretado Bem daquele jeitinho pra mina se apaixonar Daí a pouco eu fiquei apavorado Quando eu vi aquela mina caindo no meu braço Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, meu amor Você tá boa que eu sei que tá Rói, três, 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 três A simpatia do forró Eu lutei tanto por esse amor E você comigo só zoou Amanhecia no pé do seu terreiro Fazendo desespero e você nem ligou E depois volta arrependida Diz que não é mais bandida E disse que me quer Eu não te quero, não te quero mais Não tem quem faça eu te querer Você diz que estará arrependida Diz que não é mais bandida E disse que me quer Eu não te quero, não te quero mais Não tem quem faça eu te querer Você diz que estará arrependida Diz que não é mais bandida E disse que me quer Eu não te quero, não te quero mais Não tem quem faça eu te querer Você diz que estará arrependida Diz que não é mais bandida E disse que me quer Eu não te quero, não te quero mais Não tem quem faça eu te querer Você diz que estará arrependida Diz que não é mais bandida E disse que me quer Eu lutei tanto por esse amor, e você comigo só zoou Amanhecia no pé do seu terreiro, fazendo desespero e você nem ligou E depois volta arrependida, diz que não é mais batida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não quer que faça eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais batida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não quer que faça eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais batida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não quer que faça eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais bandida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não tem quem possa eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais bandida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não tem quem possa eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais bandida e disse que me quer Eu não te quero, eu não te quero mais, não tem quem possa eu te querer Você diz que estará arrependida, diz que não é mais bandida e disse que me quer Oi, três, dez horas, filha, simpatia do forró, vamos dançar Menina bonitinha no corpo de violão, mexe, remeche, vai até o chão Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, fica na ponta do pé balançando a bundinha Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, fica na ponta do pé balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar Remecendo a bundinha pra lá e pra cá E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar Soró Silva Menina bonitinha do corpo de violão Mexe, remeche, vai até o chão Menina bonitinha do corpo de violão Mexe, remeche, vai até o chão Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na ponta do pé balançando a bundinha Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha Fica na ponta do pé balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Vai, 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 vai balançando a bundinha Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda Pô, pozuda, pô, pozuda, você é feia de cara, mas é costosa de bunda E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo devagar É mexendo a bundinha pra lá e pra cá Fui andando numa estrada sem nenhum Pede gente, pensei que era uma moça Mas era uma serpente com uma caixa na cabeça Piquido me deu ajuda, vestida de mini saia E também de mini brusa Pachos na minha frente, eita que coisa absurda Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Chegando mais na frente, o B.O. aconteceu O federal me prendeu por causa dessa mocinha Que eu falei que a caixa dela, ela disse a caixa é minha Aí o pau quebrou na estrada do rego dela 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 Fui andando numa estrada sem nenhum Pede gente, pensei que era uma moça Mas era uma serpente com uma caixa na cabeça Piquito me deu ajuda, vestida de mini saia E também de mini brusa Pachos na minha frente, eita que coisa absurda Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Eu falei a caixa dela, ela disse a caixa é minha Chegando mais na frente, o B.O. aconteceu O federal me prendeu por causa dessa mocinha Que eu falei que a caixa dela, ela disse a caixa é minha Aí o pau quebrou na estrada do rego dela O pau quebrou na estrada do rego dela O pau quebrou na estrada do rego dela A menina que eu estou gostando dela Está querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Eu estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu peixe ela me perde É meia boca, meia limpa, meu abraço Ela me ama só da cintura pra cima Eu sou que amado nela é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Eu tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infidelidade Eu vou querer a lua toda inteirinha Ela quer só me dar pela metade Eu não aceito o nosso amor pela metade No momento da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter só também meia criança E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Sorocinho, a simpatia do forró A menina que eu estou gostando dela Está querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade, eu estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu peixe ela me cende, é meia boca, a minha língua, meu abraço Ela me ama só da cintura pra cima, eu só que amado nela é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento, ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento, ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento, ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Eu tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça alguma infidelidade Eu vou querer a lua toda inteirinha Ela quer só me dar pela metade Eu não aceito nosso amor pela metade No momento da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter só também meia criança E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento Ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Sorofi, a chifadinha do fomão Tá faltando um pedaço de você aqui dentro A casa tá tão triste sem o seu amor Tá sobrando saudades dos meus sentimentos O que agora existe é só tristeza e dor Eu quero de você o seu perdão Por tudo que eu te fiz Descrito meu coração Quero te fazer feliz Pra ter você de novo Dou qualquer coisa em troca Eu quero começar de novo Quero me redimir Dessas nossas brigas Quero por um fim Tudo que eu quero De você de volta Volta amor Mato meu desejo Me ama, me abraça Me enche de beijos Vem que a nossa casa Não tem menor graça Sem você Volta amor Estou te esperando Quero o resto da vida Viver te amando Quero te dar de tudo Quero te dar o mundo Pra não mais te perder Tá faltando um pedaço de você aqui dentro A casa tá tão triste sem o seu amor Tá sobrando saudades nos meus sentimentos O que agora existe é só tristeza e dor Eu quero de você o perdão Por tudo que eu te fiz Descrito meu coração Quero te fazer feliz Pra ter você de novo Dou qualquer coisa em troca Eu quero começar de novo Quero me redimir Dessas nossas brigas Quero por um fim Tudo que eu quero De você de volta Volta amor Mato meu desejo Me ama, me abraça Me enche de beijos Vem que a nossa casa Não tem menor graça Sem você Volta amor Estou esperando Quero o resto da vida Viver te amando Quero te dar de tudo Quero te dar o mundo Pra não mais te perder Volta amor Mato meu desejo Me ama, me abraça Me enche de beijos Vem que a nossa casa Não tem menor graça Sem você Volta amor Estou esperando Quero o resto da vida Viver te amando Quero te dar de tudo Quero te dar o mundo pra não mais te perder Já faz tanto tempo que não vejo meu amor Se você não vier, eu vou te pegar Se você não vier, eu vou te pegar Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Já faz tanto tempo que não vejo meu amor Já faz tanto tempo que não vejo meu amor Já faz tanto tempo que não vejo meu amor Se você não vier, eu vou te pegar Se você não vier, eu vou te pegar Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Você me deixa aqui a te esperar na calçada Não sabe o que é, você solta a mancada Não sabe o que é, você solta a mancada Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão de sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Não sabe o que é, você solta a mancada Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim No meu doce desejo No meu doce desejo No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão de sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Ser ósseo Tá no gosto do beijo 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada.